Música Muito bem meus amigos, em mais um vídeo para o nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Tia Ró novamente em visita aqui a sede do Ministério Público em Imueiro, veio trazer meus documentos. Esses documentos são de que agora Tia Ró? Esses documentos é reiterando tudo o que foi pedido ao promotor, porque não foi cumprido. O promotor disse que a prioridade máxima era o salário dos funcionários e estamos vendo que não foi cumprido. É tanto que eu estou aqui com o documento, olha, enviado para o promotor, está vendo aqui? Tem um CD com todos os áudios dos motoristas dizendo que não receberam, seis meses sem receber, outro quatro meses sem receber. Aí tem condição uma coisa dessa, eles estão sem receber. Aí o que acontece? Está aqui o documento e todo o material pintado das conversas que a gente tem em particular, que eu não boto o nome de vocês, é um amplio. Tia Ró foi para a Lan House com uma pessoa de segurança, ampliou tudinho, está aqui as denúncias de vocês. Todas as queixas de vocês, todos os clamores de vocês estão aqui. Está aqui os clamores de vocês. Para o promotor saber que é verdade, que quem está mentindo não são vocês. Porque não adianta ir para a rádio dizer que pagou sem ter feito. Não pagou de verdade. Aí agora o ano letivo está furado, o ano passado o ano letivo ficou furado, esse ano vai ficar de novo, que já colocou dez dias para frente, empurrando com a barriga, mas a gente sabe que não pagou os credores, não pagou os motoristas. Como vai iniciar esse ano letivo desse jeito? Para atrapalhar o recesso do meio do ano? Os professores fiquem pavorosos, não tiveram férias, não receberam em tempo o décimo, um terço de férias, que é para gozar as férias. Como é que a gente vai se divertir numa pavorosa sem ter um centavo no bolso? E agora não se dá por satisfeito, paga alguns funcionários efetivo, pagou uma parte e não pagou outra. Tem gente que recebeu a metade do salário, não tem como tirar o contra-cheque para comprovar. Porque o que é que eles fizeram? Não conseguem tirar no portal para ver. Uma pouca vergonha dessa, uma desmoralização dessa, e Limoeiro continuou com a baixaria dessa. Então eu quero dizer que foi entregue em todas as instâncias. Inclusive nessa hora já está no gabinete de Moro o documento, com todos os CDs, com mais de 30 denúncias, feito no CD, áudios e denúncias de tudo que é acusado. O prefeito acusava um, acusava os vereadores, os vereadores acusavam o prefeito, a população se queixando, vídeo do loteamento, vídeo do caçamento, tudo. Tudo que foi verba desviada. E fora o documento bomba que a gente pegou de última hora, que é se eu não falo. Essa aí é a chave do segredo, a chave da caverna de Aladim é essa. Não vou dizer. Esperem a bomba. Eu estou muito feliz porque a aliança, a Câmara de Vereadores já foi invadida pela Federal, para fiscalizar tudo e ver tudo. Então o que falta para Limoeiro? Um pouco, muito pouco. Então eu quero estar viva porque Deus vai me dar essa benção de eu assistir de pé. Porque uma luta dessa, há mais de 14 anos que eu vejo essa pouca vergonha em Limoeiro e ninguém toma as providências. Mas vamos ver o que é que vai dar. Tá certo, professora. Muito obrigado pelas suas informações. Qualquer coisa, nos avisa e estaremos sempre a postos. Obrigado, meu querido. E Deus te abençoe. Tudo de bom. E um bom dia para vocês, meus amores. Um beijo de Tia Ró. E um bom dia para vocês.